1, 2, 3 e... Acaba na Z ainda, tem que... Calma! E aí rapaziada, pra quem não me conhece, prazer, eu sou o Tiff E hoje estamos aqui em mais um vídeo Aqui no New LRP, que inclusive o IP tá aqui Na descrição, e o negócio é o seguinte Hoje eu vou mostrar pra vocês um negócio que eu acabei mostrando Em live sem querer, mas não tinha como não Mostrar, que no caso é uma nova moto Que vocês tão vendo aí no título, a Z1000 Pra quem gosta de moto, pra quem ama moto Essas coisas assim, sabe que essa moto aqui é incrível Sinceramente, mano, eu acho essa moto Muito top! O dono do servidor acabou Atinando muitas e muitas e muitas motos Aqui, que inclusive você aí Pode adquirir elas, é só você entrar no site Do New LRP, e se você quiser Você vai lá e compra, e obviamente Se você for comprar, usa o cupom Tiff Que você ganha aquele desconto em Instagram, beleza? É isso, então não esquece de deixar o like se você Curtiu o vídeo, e se você gostar bastante Se inscreve no canal, porque tem vídeo todo dia Aqui, tranquilinho? Te espero então amanhã Valeu! Meu Deus Que coisa perfeita! Não é o tio Lulu que eu tô falando É essa moto aqui, velho Olha isso daqui, mano Tá muito lindo, mano Como eu fiz isso, mano? É, eu me viguei Que isso? Tá teleportando, velho? Não, é pra você também Só porque você errou, né? É, porque você nunca... Vem, entra aí Entra aí Lulu, eu quero um depoimento aqui De uma pessoa que já teve essa moto Ah, perdi a outra Pode falar Só entendedor, desentendedor Eu quero um depoimento De uma pessoa Que já teve uma moto Incrível assim Como essa daqui Qual que é a sensação De você ter uma moto dessa, mano? É muito perigosidade, tá ligado? Tipo, é É aquele negócio Você tá na 300 por hora Você vê isso aqui Você só vê o vendedor de ovo no canto Tá ligado? O cara vai ver Olha o ovo Aí eu falo Não tenho É muito top, mano O som dela Te dá vontade de acelerar, tá ligado? Ah É uma moto que... Mas também Mil cilindradas, né, mano? Se não... É, é brava, é brava É, é... É isso aí, mano É, caiu Virou o gaguinho, mano Virou o gaguinho Eu não sei como falar, tá ligado? É uma moto que tá sendo muito diferente Só quem anda pra saber Ok, ok É muito bom E qual que foi o máximo Assim que a gente já pegou com ela, mano? 189 Quase 200 Ah, é E ela faz 299 Tá ligado? Só que no Brasil não tem, né? Vista pra pegar Não, não tem, não tem Não tem, não tem Muita curva Você chega no 200inho lá Já vem uma curva logo direto Ou ser freio ou ser vara O freio dela é muito bom O freio dela é sensacional É um freio... Não achei tanto assim não, mano O cara deu, tô brincando O freio dela é muito bom Muito bom o freio dela Mas, mano, na moral O freio tem adicionado essas motos aqui Eu achei foda pra caramba, velho Porque, mano Olha o tamanho Essa moto aqui Mano Se você falar que não é diferente Não chama atenção Mentiu, mano É só tu passar na praça Ou qualquer lugar assim, mano Tenho certeza Um monte de gente vai olhar, mano Porque essa moto aqui é muito incrível E o detalhe, rapaziada É que ela é grau invertido Então, o que que é isso, mano? Tipo assim Se você puxar no grau E quiser virar pra direita Você vira pra esquerda Tá ligado? No botãozinho aqui Acho que deu pra entender, né? Se não deu também, caguei, mano Caguei Eu sei que negócio aqui é muito top, mano É muito top E a gente vai ver qual que é o... Uh! Qual que é o máximo dela Ou entra na viatura Já pega a viatura aí Pega a viatura Lembrando, crianças Não façam isso no servidor Isso é proibido A gente tá em risco De tomar ban E o Lulu Tá lagado Tá fechada Então deixa quieto Então deixa quieto Vambora, vambora, vambora Só agredir mesmo Será que tem alguém na praça agora? Ó, só no grau, hein? Mano Eu acho que o mais engraçado aqui É que a galera não sabe dar grau Tá ligado? Tipo, não tá acostumado com esse grau Então eu vou ensinar aqui, ó Pra rapaziada aqui do servidor E pra rapaziada nova Que tá entrando aqui também, mano Seguinte Quando você for dar o grau Você segura o espaço, mano Que daí você não vai cair Tá ligado? Se você não segurar o espaço Aí vai Não fala um negócio desse pra mim, não É interessante, né? É um pesadinho muito bom É teste, né? Não, a gente tava fazendo Um teste de drive Ó, vamos ver Em casos de montanha Caso tenha que dar uma fuga No meio da montanha Nossa Nossa 350Z por voo alto 350Z, mano? Ah, mano Ela é boa Eu tô brincando Não repitam isso no servidor Sujeita a ban Vou dar um fixo aqui, né? Antes que A gente só tá testando As motos, rapaziada A gente só tá Testando as motos Testada de qualidade Mano, eu já tô imaginando Nas fugas, fi, ó Deixa eu ver Nossa Caraca, em primeira pessoa Fica muito top, mano Nossa senhora Mano, essa moto aqui Tá muito rápida O único ruim dela É a curva, ó Ela não vira Ela não vira, tá ligado? Tem que dar aquela Aquela segurada Mas o bom é que é a moto Tá ligado? Tomou, mano Tomou O Nekotu, mano O Nekotu, velho Oxe, o que rolou, mano? What phone? Tomei um rolo aqui Do poste, mano Porque daquele jeito, né? Não posso ver um poste Que já quero bater, né, mano? Não, o detalhe é que tem muita, né? Tem BM Tem Tiger Tem Honda Tem MT-09 07 Nossa, tem muita moto Que foi adicionada E, cara, tá Sinceramente, tá incrível, mano Ó o cara O cara não racha, mano Vou pegar ele no grau, hein Vou pegar ele no grau Biscada, ele não vai No grau não vai Ih, vai guardar o carro Ah, regou, regou Regou, regou É, tá molhando, mano Viu, vi a moto e já Ó Nossa Não era pra acontecer isso, mano Não era pra acontecer isso Aqui, ó Dá pra fazer uma competição No grau agora, hein Dá, mano Nossa Nossa, senhora Valendo 100 mil, será? Ah, diz então, mano Mas você paga? É verdade Você tá me devendo 300, né? Ah, não, velho Se eu não pulei aqui Se eu pulesse, eu morri Mentiroso, mano O cara não sabe da Bob, mano Não sabe... Quem que é Bob, mano? Bob é quando você empina com a parte da frente Mano, o nome disso é RL, velho Pô, é de Bob, mano? Hum... Porque é que na... Na... Minas, cara, não é Bob Pô, não, não é possível, mano Tem alguém de Minas que fala Bob, velho? Se tiver, comenta aí Só pra mim saber, mano Nessa cidade, você fala RL ou Bob? Ou outro nome? Não sei Imagina, velho É empinadinha de frente Sei lá, mano Sei lá, mano Ó, vamos ver se ela é boa nas fugas Eu sei que tem um lugarzinho aqui Aqui, que dá pra entrar na fuga Aqui, ó Toma Já vem aqui, ó Já em bica pra cá, tá ligado? Aí já vem pra cá daquele jeito também Alguém se inscreveu no canal, peraí Aí já vem em bica pra cá, ó Toma, daquele jeito Já vem pra cá de novo Entra aqui na casa Daquele jeito a polícia já tá confusa Já tá se perguntando Cadê esse miserável? Aí você vem aqui, mano Desse jeitinho aqui Infelizmente Mentira Mentira Ah, mentira Desculpa, mano Desculpa, velho Desculpa Desculpa por ser homem Aqui, ó Negócio da fuga aqui, ó Me liga, editor Coloca a música de ação aí Daquele jeitão, tá ligado? Que agora vai ser só fuga, ó Fuga de qualidade, mano Chega aqui, tá ligado? Entra aqui nesse bequinho aqui, ó Papum Daquele jeitão Já sobe aqui em cima Também daquele jeito A polícia já tá vindo atrás Aí você vem pra cá daquele jeito Faça bem devagar Ih, eu errei Ó, é assim, ó Vamos lá, de novo Você passa perto daquele negocinho ali Aí você vira já à esquerda aqui Daquele jeito Aí você vem bem devagarzinho aqui Você vai achar que a moto não passa Mas a moto Ela passa sim, meu garoto Ela passa sim Você já vem pro lado aqui Daquele jeito Já vem aqui Isso entra aqui nesse cantinho Eu só quero cantinho Era esse cantinho Cadê? Onde que era, mano? No lugar Era aqui, era aqui, era aqui Aí você já vem pra cá daquele jeito Vem desse jeitinho aqui pra mim Passa pra cá Vem pra cá também Daquele jeito Vem bem tranquilinho Vem tranquilo Vem tranquilo Vem tranquilo Aqui no canto Tá ligado? Enquanto isso a polícia tá Louca Já tá ficando Ué, cadê esse cara? Esse cara estava aqui até agora Meu Deus do céu Toma cuidado pra você não cair É isso mesmo que ele faz Morri É isso mesmo? É essa que é a fuga? Muito boa Gostou, mano? É a fuga mata carona, né? O nome dela Muito bom Fico feliz que tenha gostado, mano Especialmente pra você Muito obrigado Eu amei esse fuga, mano Pode escutar todo mundo agora Vai deixar E agora? Eu vou ter que no ar que sai aqui Aqui, ó Perfeito, perfeito Você postou a fuga Sem saber a fuga Você ficou perfeito Não, é que eu caí Tá ligado? É que eu caí Não, eu vou te mostrar agora Como se eu não tivesse caído É o momento agora A gente vem em volta Para o lugar da fuga Ele vai correndo daquele jeito Ele já pegou uns 150 Ele vem para aquele Desse jeitinho aqui Eu não sei fazer voz do locutor Mas é isso mesmo Que eu estou tentando Daquele jeitinho Ele já passa no lugar Assim aqui em vermelho Ele vem e passa Bem Calma aí Não, vai dar certo, mano Confia, velho Eu acho que você está errando Por causa da música de ação Tipo, tem que mudar a música de ação Ditor, faz o seguinte Então, troca a música de ação Que é a música de ação Que está dando ruim Ó, vamos lá então O tifinho Gameplay começa a entrar aqui Daquele jeito Ele vem para aquele jeito Ó, eu vou nem falar Porque é para concentrar Só a música Só a música, vai A história começou Quando um relógio esquisito Cruzaram o preço dele Vindo lado E... Meu Deus O garoto é muito bom, velho O garoto é muito bom Aí ele sai aqui desse jeito Aqui, ó Putz Deixa quieto Aqui não dá para sair não, mano Aqui não dá para sair não Ô, Lulu Ô, Lulu Você me confundiu, caramba Você me confundiu, caramba Ah, beleza Beleza Aqui, ó Aí você vem aqui Sai daquele jeito Vem desse jeitinho aqui A polícia nunca vai saber Que você vai entrar Daquele jeito Você passa e volta Para a lojinha É isso mesmo Desse jeito Você já deu fuga da polícia E assim você entra Na primeira aula De tifinho fugas Lembrando, rapaziada Não façam isso no servidor Senão tem sujeito Não, há sujeito a bando Eu vou avisando aqui Porque senão uma galera Vai entrar aqui E vai pensar que pode fazer isso mesmo Não pode, rapaziada Estou fazendo isso aqui na zoeira Não está incomodando ninguém E é isso E torcendo que não tem Nenhum ADM me olhando Se tiver eu vou Tomar uma comida de rabo Que é uma delícia, mano Comentei agora Tifinho que ele está dando fuga da polícia Ele passa com tudo Meu Deus do céu Todo mundo pensou que ele ia cair Mas não Ele controla a moto Daquele jeito Ele está indo daquele jeito Muito rápido Meu Deus do céu É o Relâmpago Varquinhos É o Relâmpago Tifinhos É o nome dele Meu Deus do céu Relâmpago Tifinhos É o nome dele O que você tem a dizer Sobre isso, Arnaldo? Ah, muito bom Excelente Eu estou vendo que O VAR pegou um lado E o cara comentando um gol Ali na infração Mas não tem problema nenhum É infração, meu irmão Que gol, Arnaldo? Isso não é gol É corrida, Arnaldo Está ficando louco? Vai ter uma infração de trânsito Que aconteceu ali atrás Que foi gerada uma infração De penalidade do VAR Ah, entendi 2x0 para o seu time Entendi, meu Achei muito boa Essa comparação que você fez Do futebol Mas agora o time gameplay Está indo rápido Daquele jeitão Ele vai daquele jeito Não sabe para onde está indo Não sabe do que está falando também Ele vai virar aqui na Uni Que era o antigo hospital Para poder fazer uma fuga Que ele aprendeu ultimamente É uma fuga muito complexa É muito... Muito dislexa Mas as pessoas Têm que ser esperta Para poder fazer essa fuga Ele vai testar com o Tio Lulu Agora para ver se ele É capaz ou não Seguir Tio Finho Agora nessa fuga Está preparado, Tio Lulu? O negócio é o seguinte Pega qualquer veículo Sem ser um avião Ou coisa que voa Ou um barco Ou coisa do tipo assim Coisa que ande na terra No chão E que seja rápido Não pode voar, né? Vai pegar um trator Quer ver, mano? Vai, olha O negócio é o seguinte Tenta vir o mais rápido E me acompanhar, beleza? A missão é me acompanhar E não me perder Tranquilo? É É Vamos lá então, vai 3, 2, 1 Não, você tem que me seguir, né? Caramba, mas beleza Tá vindo? Se você bater, você avisa É, bati Pode ir? Pode ir? Bora, vai Vamos lá então Vamos ver se consegue me pegar Tio Finho Gameplay começa a acelerar com tudo Ele passa no meio dos objetos Daquele jeito Ele vem daquele jeitinho aqui Passa no meio desse espininho Que todo mundo pensou que ele ia bater Mas não, Tio Finho Gameplay passa com tudo É aquele jeitinho Tio Finho Passa no meio desse espinho amarelo também Que todo mundo pensa que ele vai bater Tô tento ser, Tio Caraca, Lulu Tá difícil, hein, mano? Eu vou te mostrar, mano Eu vou te mostrar Mais fácil É, é isso Voltei, mano Voltei, dá DV Dá DV Vem, bora O bom é que isso aqui tá com o tanque mais cheio também É que eu bati 3 vezes, né? Não, já dei fixe Já dei fixe Tá suave Nossa, é muito difícil levar ela É muito rápido, cara É, Fih E ela não faz curva pelo menos, não Não faz curva Mas olha Se liga Na habilidade do garoto agora, Fih Ó O Gabriel vai com tudo Ele passa no meio desse negócio amarelo Daquele jeito Olha o cachorro quente Ele passa no meio desse negócio vermelho também Olha o banco da praça Dormi na praça Pensando nela Isso mesmo, seu policial Ele passa no meio desse espininho Que todo mundo pensa que ele vai bater Mas não É o quê? Tá de sacanagem comigo, né, velho? Tá de sacanagem comigo, né, velho? Deixa eu fazer minha... Isso aqui inteiro, mano? Marrei pra mim agora, vai, Lulu Vai lá, Tiffin GMP vai acelerando Ele vai fazendo um negócio amarelo Mas agora é pra jogar o carro Show quente Tiffin vai acelerando Tiffin vai fazer um bob Bob Cabral Tiffin acelera Tiffin vai cair do lado Meu Deus, Tiffin vai bater no... Nossa, Tiffin, meu Deus do céu Tiffin vai... Eita O Tiffin tá pulando O Tiffin caiu O Tiffin tá na área de gente que anda O Tiffin tá na área de gente que anda O Tiffin tá na área de gente que anda Tiffin vai falar Tiffin tá na área de gente que anda Nossa senhora, meu irmãozinho Caraca, eu, na moral Só fez isso por na rede, sabe? Não, óbvio, né, velho? Óbvio, né, mano? Sério, cara, porque que eu fiz isso também, né, mano? Eu não sei dar RV falando isso, né? Porque você vai ser jogado também agora Ah, muito obrigado Tiffin Tô vendo, mano Errou, errou, errou Você nunca me pega da Vivo Nossa, eu dei uma curva agora Nunca que você me peca, tá? Esquece, esquece A única coisa que você não pode esquecer É de deixar o like aí, rapaziada Porque esse vídeo aqui Está sendo finalizado agora Eu espero real de coração Oh, não Não morri, tô safe Espero de coração que você tenha gostado, rapaziada Quem gostou, não esquece de deixar o like pra nós Lembrando que tem vídeo todo dia aqui Quatro horas da tarde E não esquece das lives também Que tá tendo o RP da Tropa do Noel Belezinha? É isso então, rapaziada Aguardo você amanhã aqui no vídeo de novo Então é isso Aquele beijo Aquele queijo E aquele tchau, tchau Valeu, rapaziada Fui! Aquele tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma